O Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, a Nossa Senhora da Boa Viagem, ficou lotado. A todo momento, religiosos e fiéis chegavam para se despedir de Dom Serafim. Representou com muito amor, muito carinho, o povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, entendeu? Sou uma pessoa muito importante para o Gomerado Serra. Se hoje o Gomerado Serra tem alguma coisa, porque ele estava de frente. Quem conviveu mais próximo a ele guarda memórias e histórias. Quando eu fiz uma pós-graduação no exterior, foi ele que encaminhou para mim. Eu tenho uma gratidão muito grande. O mais simbólico para mim foi quando, há alguns anos, a Áurea me ligou dizendo que Dom Serafim te mandou um presente. Um presente? Quando eu abri, era o gravador de rolo que ele usava nas décadas de 80, 90, para gravar os programas de rádio dele. Com o bilhetinho, guarde. Dom Serafim virou reitor da PUC em 1960. Foram 21 anos dedicados à universidade. E mesmo depois que deixou o cargo, a educação sempre foi uma preocupação dele. Tanto que ele criou uma fundação para ajudar estudantes de baixa renda. São 39 anos. Ao longo desses 39, já foram entregues mais de 7.800 benefícios para diversos cursos. Então, a gente tem vários profissionais hoje, mercado de trabalho, muita gente trabalhando, graças a essa atividade que ele, essa entidade que ele criou. Foi durante a gestão de Dom Serafim que a PUC criou o curso de jornalismo. O ato, durante a ditadura, foi defendido como uma forma de estimular a redemocratização do país. O olhar para o outro sempre foi uma marca registrada. Para ele, não havia limites para fazer o bem. Olha, eu acho que esse dom, na frente do nome dele, reflete todos os dons que ele tinha. Em primeiro lugar, o dono amor. Ele amava esse povo. E continua amando, com certeza. Ele, com certeza, tinha o dom da generosidade, que é a marca maior dele. O dom do perdão. O dom da ternura. E ele deixou obras magníficas. E ele, com certeza, tinha o dom da ternura.